Fala, meu povo! Beleza? Câmera tá torta aqui. Eita! Vídeo diferente hoje. Tô sem tempo, ó como tá minha barba. Me desculpem. Começaram as aulas, o projeto atrasando, mas tô aqui na correria tentando produzir conteúdo, ainda mais com as minhas promessas de falar sobre vagas pra vocês que estão querendo vir pro mundo fora do Brasil. Então, aguarda um pouquinho que vai dar tudo certo. Mas hoje o vídeo vai ser rapidinho e vai ser um negócio diferente, né? Aqui em um dos vídeos anteriores, um cara chegou lá e pediu pra dar um feedback. O nome dele é Flávio, vou botar ele em algum canto aqui. E ele pediu pra dar um feedback no projeto dele. Então, para aqui rapidinho antes da aula começar e vamos lá ver o código dele. Então tá bom. Tô gravando aqui, deixa eu botar meu mic agora aqui pra cima, que agora eu tenho um microfone bacana. E vamos aqui já direto. Tá aqui o comentário dele. Ele falou o seguinte, tamo junto, parabéns pelo conteúdo. Valeu! Então, moro em Londres e estou mudando de carreira para desenvolvedor web com Python. Pô, da hora. Você já tá em Londres, tá mudando de carreira. Cara, acredito que o mercado de Londres também deve estar bem aquecido, tá? Provavelmente você já sabe inglês, já tem um contato com um monte de gente. Acho que boa escolha de vir pra editar aí, viu? Estou no processo de criação do meu portfólio e... Opa, deixa eu botar isso aqui pra eu... Pra eu ficar... Ah, pra eu ficar aqui, ó. No centro. Rapaz, agora eu posso mover tudo. O monitor vem pra perto. Eu tô besta com o meu setup. Inclusive, se vocês quiserem ver, clica aqui nesse link aqui pra você ver o meu setup. Mas, enfim. Atualmente, eu tô com um blog com deployment na AWS, da hora. Já tá aprendendo um pouquinho de infraestrutura. Trabalho em dois projetos pessoais de e-commerce, sendo uma loja de brigadeiros utilizando o sistema de pagamento Stripe, da hora. Já tá integrando com o gateway de pagamento. Muito bacana. Provavelmente já tá aprendendo a consumir APIs. Já deve saber, né? Consumir APIs REST. Entendendo o protocolo de segurança, vendo como é que funciona esse negócio de você tratar cartão, criptografia desses dados sensíveis. Da hora, né? Ou, pelo menos, abstraindo essa ideia e conhecendo o gateway que, provavelmente, o Stripe fornece pra você um SDK. Mas, sucesso. Nem que seja superficialmente, você tem que entender um pouco sobre isso, né? Então, da hora. E outro, uma loja que vai precisar consumir um API. Outro requisito. Da hora. Gostaria de saber se pode me dar um feedback do meu processo, dizendo sua opinião. Segue o meu blog e GitHub, onde tem uma base do código para e-commerce e para a loja de brigadeiros. Então, vamos lá. Pra ser sincero com vocês, não vou mentir, obviamente, eu já entrei no blog dele. O GitHub ainda não olhei, tá? Já entrei no blog dele. Já dei uma olhadinha aqui. Vou clicar pra vocês verem. Então, é um blog FL4Dev. Da hora. Parece que tem um conteúdo sobre GitHub, tecnologia. Não achei aqui nesse blog nenhum conteúdo ainda que eu, né? Que eu esteja aprendendo. Por exemplo, o Django. Eu não vou ler nada sobre Django, porque eu não uso Django pra trabalhar. Mas, pra vocês que são do mundo de Python aí, dá lida e dá um feedback pro Flávio, né? Eu não sei. Ele falou que tá começando. Então, inclusive, uma dica pra vocês que estão começando. É bom vocês até produzirem conteúdo, tá? De qualquer maneira, Flávio, parabéns pelo seu blog. Tá bonito, tá? Eu não li. Infelizmente, eu não posso dar um feedback sobre o blog. Mas, tá bonito o blog e parabéns pela iniciativa. Aconselho pra galera aí dar um feedback e julgar. Vamos aqui pra o que interessa, que é o projeto dele. Flávio Oliveira mandou aqui o GitHub. Agora sim, primeira vez que tô abrindo teu GitHub, cara. Ih, a pô cara é careca, ó. Rapaz, esses caras carecas assim passam a responsa da porra, tá ligado? Eita, xinguei. Mas, geralmente, o cara careca tem a impressão de responsável. Eu, olha, eu deixo a barbinha crescer aqui pra ficar com menos cara de menino mijão. Que quando eu raspo, eu fico parecendo um menino mijão. Aí não dá credibilidade, né? Mas, enfim, acho que o projeto que ele tá falando pra eu dar uma olhada é esse do Django E-Commerce aqui, ó. Cadê? Django E-Commerce. Falou isso. E-Commerce Django. Beleza. Então, provavelmente, é esse cara aqui, né? Pô, Flávio. Já é um feedback claro pra você. Você poderia ter mandado o link pro repositório com o projeto, né, Flávio? Flávio. E ia facilitar a minha vida. Tô tendo que procurar aqui. Mas, beleza. Eu tenho Django, Marketplace e eu acredito que seja isso aqui. Eu vou olhar esses dois aqui. Ter o repositório que só tá dizendo que tem HTML. Tô achando estranho, tá? Provavelmente só o front-end, né? Deixa eu ver aqui. Template, Virtual Envy. Da hora, tudo em inglês. Cara, eu tô tentando entender aqui. Ah, cara. Apesar de tá falando... Pera aí, deixa eu ver se eu escolhi certo. Apesar de tá falando que tem mais... Que a linguagem principal é HTML e ele tem Python, sim. Já vi aqui, tá? Beleza. De cara aqui, o projeto... Eu não sou muito de Python, mas... Eu toquei alguns projetos com o Django e a organização da árvore, né? De pastas e arquivos que eu vi, geralmente, é um pouco mais... Seguindo o MVC da vida. Aí você tinha, tipo, a divisão de Vue, Model, Controller, Frameworks, Libraries, Assets que você importa. Estariam um pouco mais separados. Então, um feedback pro teu projeto, tá? Veja bem. Feedback de alguém que não é muito forte em Python. Pra não dizer muito fraco. Mas, verifica aí com a galera de Python se não tem uma arquitetura melhor pra organizar pastas e arquivos no projeto. Um padrão melhor que o do framework, né? Eu não sei se o framework impõe isso pra você, mas geralmente, sei lá, o pessoal do PHP, o pessoal de .NET, o pessoal de Java. Os frameworks que a gente utiliza, eles forçam a gente a utilizar uma estrutura de pasta e arquivos. Força entre aspas, né? Sugerem uma estrutura. Não sei se o Python... No JavaScript é uma bagunça. No Python, eu não sei se tem. Mas, de qualquer maneira, eu fico o feedback aí pra você ver se tem e organizar um pouco mais, né? E eu tô vendo aqui a Media Root com arquivos de imagens. De cara aqui, eu já posso falar sobre o nome dos arquivos, né? Então, assim, não dá muito intuitivo, cara. De cara, eu já fiquei perdido aqui. Quando eu entrei nesse digital ou marketing pra esse aqui, eu fiquei... Beleza, tem uns sets aqui. Eu imagino que seja alguma coisa ou de configuração do ambiente ou realmente uma tela de configurações, alguma coisa assim, mas poderia estar mais descritivo, né? Entendi. Dica pra vocês. Não façam isso! Como assim, cara? Cara, não coloca o diabo da tua secret... Cara, isso aqui é da Amazon. Você colocou a sua chave da Amazon aqui e eu posso usar isso aqui agora, né? Quer dizer... Você tá dando a sua secret key da Amazon aqui. Eu não sei se é vaga, não sei se você deletou, mas não faz isso. Não submete. Isso aqui você coloca como variável de ambiente no teu projeto, tá? E aí você, no teu ambiente local, você seta aí as variáveis de ambiente com esse negócio. No ambiente de produção, de teste, você seta a variável de ambiente. Você não sobe. Isso aqui você não versiona no código. São constantes, tá? Então, uma dica aí. É até questão de segurança mesmo, tá? Não faz isso. Deixa eu ver o que mais aqui. Templates. Tá, isso aqui parece ser realmente a setting do projeto, né? Então, é... Agora aqui... Base estática... Backend, rota do backend, né? Ó, cara! Novamente, tu não faz isso não, cara. Beleza, né? PkTest. PkTest. Tudo bem. Tá testando. Mas não faz isso, galerinha. Não façam isso. Isso aqui é brecha de segurança. Se tu não deletou ainda esse negócio lá no teu repositório, no Stripe, se você não deletou o aplicativo no Stripe lá, eu ainda posso usar essa chave aqui e conectar, fazer pagamento, o que é que seja, né? Então, assim, evitem colocar isso, essas chaves, né? Tudo que for chave, senha. Não coloca isso no repositório assim, certo? Deixa eu ver o que mais eu posso falar aqui. Beleza, eu tô tentando achar aqui, cara, uma view. Tô tentando achar uma telinha, né? Até agora eu vi configuração, arquivos, tem o core. Vamos ver o que é que tem aqui. Uma dica pra galera, uma pergunta que é mais avançada, né? Quando a galera começa a sacar que você é um pouquinho mais avançado nessa questão de desenvolvimento de software, começa a perguntar, tipo, e se você precisa mudar o banco de dados com frequência, ou você tem um projeto legado que muda o banco de dados, como é que você lida com isso, né? Como é que você trata? E saber sobre migrations, não só o conceito, mas ter tido experiência com migrations escrevendo, entender o porquê de você versionar o banco de dados através de migrations é bacana. Sugiro pra todos vocês estudarem um pouquinho, porque isso também cai em perguntas, né? Pra, de entrevista, principalmente pra galera de web. Mas até pra mobile, já peguei, por exemplo, ah, você já teve experiência com SQLite ou Rune Database? Eu digo sim. Então, bem fala aí, já usou migrations no Rune Database? Eu, sim. Da hora. Então, pelo visto aqui, essa pasta core é realmente core, não é view, obviamente. Ah, ó, views tá aqui dentro. Eu achei que essa pasta aqui seria, sei lá, se abstrair no MVC, seria alguma coisa como controller ou se você estivesse falando de um repositório, alguma coisa assim. Agora sim, achei uma classe aqui onde dá pra ver algum código mais bacaninha. Visual Library, blá, 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 você cria uma classe aqui, define a relação dos bancos. Cara, assim, eu tenho pouca experiência com Python, eu não sei se é uma boa prática colocar muitas classes em um mesmo arquivo, tá? Talvez o pessoal de Python esteja muito acostumado com isso. Geralmente a gente tenta separar, classes em arquivos separados. Como o Python, ele deixa o código bem enxuto, né? Eu acho que talvez não tenha problema aqui. Cara, de maneira geral aqui no teu código, o que eu posso falar, deixa eu só ver o front-end aqui, na verdade. Beleza, parece ser um... Lá vai ter uma sintaxe ThinkBlade, né? Pra você renderizar, massa, massa. Parece que as views estão bacanas, estão bem separadas, né? Não tá uma bagunça. Com relação a, tipo, coisas óbvias que a gente pode falar, a identação tá tranquilo, parece que você já passou dessas fases da galera que tá começando, sabe? Iniciante, 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 tipo, você pega um... Geralmente esse projeto de iniciante, tipo, tá... Provavelmente você já passou dessa fase. Cara, então, de maneira geral, o meu feedback sobre o seu projeto é esse. Infelizmente eu não manjo muito de Python pra lhe dar um feedback muito mais expressivo. Muito mais preciso. Agora o que eu posso falar com relação ao código tá relativamente bem legível. É certo alguns exemplos que eu trouxe aqui, por exemplo, na pasta Digital Marketplace. Tem esses nomes aqui que eu não sei se é padrão do framework ou se você fez assim. A documentação tá bacana, mas não sei se tá muito simples ou caberia mais coisa, né? Mas se bem que foi um projeto... Deixa eu ver aqui se eu consigo ver o último commit que você fez. O commit foi o último, na verdade, o primeiro, né? O último foi 20 dias atrás e o primeiro foi 15 de agosto de 2020. Um breve comentário sobre git commits, né? Geralmente a gente tenta ser um pouquinho mais descritivo, já pra agregar valor pra vocês aqui. Eu sugiro vocês lerem esse negócio aqui, ó. Eu até já mandei pra galera. Google Engineer... Esse cara aqui, ó. Sugiro pra vocês, vou deixar o link aí na descrição. Leiam esse documento aqui do Google. Coisas sobre Code Review, sobre como escrever as mensagens do commit. Na verdade, o Git Flow, né? Orientado. Dentro da empresa, no processo de desenvolvimento de software, provavelmente, tá? A menos que você pegue uma empresa aí meio aleatória, onde você trabalhe sozinho ou a galera não se importe com o processo. Mas na maioria das empresas, você vai ter um processo de Code View, onde alguém vai olhar teu código, vai te dar um feedback, vai te dar uma mensagem. Então, eu deixo pra você aqui a sugestão de ler esse documento, tá? E... no mais... Sucesso! Então, Flávio, me desculpa. Eu não sei se eu te respondi por completo. Não sei se eu falei o que você queria. Mas foi o que eu consegui fazer aqui nesse prazo apertado. Minha aula começa em 5 minutos. Então, eu vou só editar esse vídeo correndo, cortar e colocar no ar. Pra galerinha que tá me acompanhando, obrigado pela interação que a gente tá tendo. Tá sendo muito bacana, muito massa interagir com vocês. Poder compartilhar e poder ouvir de vocês também. De vez em quando eu faço lives no Instagram. Então, me sigam lá. A última live eu fiz com o meu professor. Se a gente ainda tá salva lá, por enquanto, ainda no Instagram, tá? De vez em quando eu faço lives aqui também no YouTube. Então, show de bola. E no mais, leiam aí o documento. Google Engineer Practice Documentation. E se inscrevam no meu portal se vocês quiserem receber conteúdo sobre tecnologia, sobre vagas no Brasil, fora do Brasil, cursos e tudo mais. Ou, às vezes, simplesmente uma mensagem de alguma coisa que aconteceu no meu dia aqui trabalhando. Opa, eu devia ter voltado aqui para a minha cara. Valeu, um abraço e até a próxima.